Meu Amor Meu Amor, eu faço qualquer coisa pra te encontrar E para sempre com você ficar Toda noite eu te encontro nos meus sonhos E nos meus sonhos eu digo tudo que eu sinto Que meu amor é tão bonito Veio além do infinito Só pra você Meu Amor, você é o grande amor da minha vida Eu te amo Eu te quero Para sempre viver com você Você foi tudo que eu sempre quis Foi com você que eu sonhei em ser feliz Para sempre E eu não entendo por que você partiu assim Nós éramos tão felizes Eu cuidava de você e você de mim E agora eu estou sozinha aqui Morrendo de saudade de você Meu Amor, você é o grande amor da minha vida Eu te amo Eu te quero Eu te quero E para sempre viver com você Eu te amo 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 Eu te amo